Paulo Borges aqui no backstage da Ella Seconds, comemorando a foto do Obama, Paulo? Com certeza, né? Acho que é um dia muito especial para todo mundo, não só para os americanos e nem só para os brasileiros, mas para o mundo todo. É tão especial que hoje eu mandei ligar as TVs e o telão da São Paulo Fashion Week no satélite com a transmissão do discurso de posse dele. Eu, infelizmente, não consegui ver, vou poder só ver em casa quando chegar, mas para que todo mundo pudesse ver, porque eu acho que realmente é um momento histórico para todos nós. Obrigado.